De repente eu ouvi alguém chamar meu nome Não era voz de anjo, não era de homem Era Jesus Cristo a voz do meu Senhor Mudou o curso da história contando a verdade Apresentando Deus para a humanidade E por isso sangue derramou na cruz Então o mundo ganhou luz Não sou desse reino Mas sou a saída Sou filho do Pai Sou santo Cordeiro Ressucito vidas Não sou desse reino Mas sou a saída Sou filho do Pai Sou santo Cordeiro Ressucito vidas Ele me disse estou aqui e vou te ajudar Vou estender a minha mão e vou te abençoar Porque a tua oração menino a mim chegou O que você está fazendo é muito importante Amando como a ti mesmo o teu semelhante Seu gesto caridoso já o libertou Por isso eu contigo estou Não sou desse reino Mas sou a saída Sou filho do Pai Sou santo Cordeiro Ressucito vidas Não sou desse reino Mas sou a saída Sou filho do Pai Sou santo Cordeiro Ressucito vidas Não sou desse reino Mas sou a saída Sou filho do Pai Sou santo Cordeiro Ressucito vidas Não sou desse reino Não sou desse reino Mas sou a saída Sou filho do Pai Sou santo Cordeiro Ressucito vidas